Carinha de Anjo foi uma das novelas de maior sucesso, sério, uma das novelas infantis de maior sucesso. E isso até surpreendeu a própria Televisa, a emissora da novela. A Carinha de Anjo chegou para substituir uma outra novela infantil na emissora que chamava Amigos para Sempre. Essa novela vinha de várias confusões de bastidores, principalmente com a troca da protagonista adulta. Eles trocaram a Adriana Fonseca pela Lourdes Reis e isso meio que tinha desanimado um pouco a galera.